Vamos reagir ao segundo episódio de A Bolha, o reality show do Vitor Hugo. O primeiro foi o sucesso, eu amei, então a gente vai continuar assistindo. Tá começando o segundo episódio de A Bolha, agora na versão soft, aqui na versão de estúdio em casa. Toda segunda-feira, a partir das 9 horas, a gente tem nossa versão ao vivo de estúdio, onde a gente vai ter um estouro, quando a gente vai eliminar um dos participantes. Ah, vocês entenderam? Entenderam como é que funciona? Aquele estúdio bonitão, com aquele super cenário, é só quando ele vai eliminar a participante. Vocês já estão querendo gongar o programa do menino, calma aí. Ontem, a gente teve três participantes já direto no estúdio, que foram Alexander, Carol Versa e Gabi. Porém, a Gabi hoje tomou uma decisão em relação ao reality. A Gabi foi a que se afogou? Não. Oi, pessoal, aqui é a Gabriela falando. Ô, Gabriela, tu tá com uma criança? Gente, eu não lembro da Gabriela. Quem foi a menina que quase se afogou? Carol? Era Carol? Verdade, verdade. E o Flávio que apresenta, né, Brenda? É uma lenda. O Flávio é uma lenda, não existe, não existe essa pessoa. É, passando pra dar um esclarecimento, que eu acabei desistindo do programa. Por conta da minha rotina com as meninas, eu tenho filhas gêmeas e um menino autista. Porra, é bastante demanda. Foi muito difícil, inclusive, agora eu estou aqui. Hospital da Animédia de Itapetininga. Ô, mana. É, passei a tarde toda aqui com a minha filha, que não está bem. Então eu vi que eu não ia dar conta. Nesse momento não é a hora, Deus sabe de todas as coisas. Mas assim, foi uma experiência incrível participar das dinâmicas, da entrevista. Foi muito bem acolhida desde o começo. Eu agradeço muito a oportunidade. Uma hora, minha hora vai chegar. Tá bom? Um beijo. Um abraço pra vocês. Hora do quê, exatamente? Ô, Gabriela, eu acho que foi a melhor coisa, ó. De repente, assim, ficar pulando corda e tendo que tomar dois litros de água, correndo o risco de se afogar e... Não. É. Não é o ideal. Então, deixa quieto, né? Vai cuidar dos teus filhos, segue tua vida e é isso aí. Quem perceberam na edição de ontem, a Gabi não apareceu no programa ao vivo devido ao problema de saúde. Percebemos. Ela teve que cuidar dos filhos dela. Outra pessoa que também não apareceu foi o Flavito, que também deixou pra gente uma decisão. O Flavito... Ah, não. Já achei que era o apresentador, né? Que virou uma lenda. Oi, gente. Aqui é o Flavito. Tô aqui fazendo esse vídeo pra anunciar pra vocês a minha desistência. Quero começar pedindo desculpa ao VH, né? Pelo transtorno do óvido passado que acabou me chamando e eu não tava presente. Mas, enfim, gente, eu tô desistindo de a bolha por conta que eu não vou conseguir conciliar os horários dos ao-vivos das segunda-feiras com o meu serviço. Porque eu sou analista de laboratório e eu trabalho no turno. Escrevi, né? Pro reality. Eu tinha disponibilidade de tempo, então por isso que eu me inscrevi. Mas apareceu a oportunidade e eu não podia descartar, né, gente? Então... Vai trabalhar, mana. Tu vai ter mais futuro trabalhando. Confia. Todo mundo que torceu pra mim. Recebi bastante apoio aí nas redes sociais, ainda mais que depois, né, que viralizou aí a situação da corda, da prova, né? Enfim, deixo minha torcida aí, declaro, né, minha torcida pra Carol Bersa. Porra! Você e qualquer pessoa que tem o mínimo de bom senso tem... Mas vocês não fofocaram no chat pra mim que a Carol saiu? Aliás, que ela foi desclassificada? Depois de macetar dois litros de água colocando sua vida em risco? Gente, será que é o meu momento de me inscrever na bolha? Será que eu deveria ir? Galera, é muito... Calma aí. E é isso, gente. Um beijo. Atenção na mudança repentina de mood. Galera, é muito importante que vocês saibam que o simples fato desses participantes sequer terem aparecido no programa ao vivo de ontem já configura em expulsão do programa. Olha! Ele faz o Big Brother dele. Expulsou, hein? Porra! Então, apesar de eles terem desistido formalmente, automaticamente eles estariam desclassificados. Assim como também estão desclassificados o Vinícius Gabriel, por motivos pessoais. E ele também deixou um vídeo pra gente. Meu Deus! Quantas pessoas saíram nesse programa? É só o segundo episódio! Oi, pessoal! Tudo bem? Quem é você? Vinícius Gabriel, eu tô passando pra dizer que, infelizmente, eu estou desistindo da participação do reality à bolha. Vitor Hugo, você tinha um contrato com essas pessoas? Como que funcionou? Foi na amizade que chamou, a galera participou e tal? Ou existia um contrato? Porque, assim, não devia ter multa pra estar todo mundo indo embora? Vitor Hugo, não faça isso, não. Tem que botar, tem que botar contrato no cu da galera. Senão, olha aí, ó. Gente, afinal, o que é esse reality? É tipo um BBB, tá aí, né? Eu acho que nem o próprio Vitor Hugo, sabe? Infelizmente, nesse momento, eu preciso focar em algumas outras coisas. Eu tenho alguns steps na minha carreira que eu preciso... Alguns steps. Ele falou que ele tem alguns steps na carreira dele. Ele não poderia falar. Eu tenho alguns passos que eu preciso dar na minha carreira. É publicitário, certeza? Dá uma atenção maior agora. Infelizmente, eu não ia conseguir participar 100% do reality. Conversei com o Vitor Hugo. Será que é infelizmente, gente? Agradeço a atenção de toda a produção. Agradeço principalmente a atenção do Vitor Hugo. A multa é uma coxinha. Já que o prêmio é uma porta, 800 reais e um pastel, super entendo a galera tá dando prioridade pro que paga as contas, né? Sempre acolheu a gente. Infelizmente, são regras do jogo. E esses quatro candidatos ao nosso grande prêmio de uma porta, ou melhor, um caldo de cana com pastelzinho, estão infelizmente fora. E os 800 reais, cadê? Vocês me enganaram? Ele só falou da porta, do caldo de cana e do pastel. Cadê os 800 reais? Bicho. Tiago Augusto foi contatado pela produção, mas até o momento não retornou com o seu material de despedido do reality. É importante também... Foram cinco pessoas que saíram? Cinco pessoas saíram já depois do primeiro episódio? Tô chocada, mana. Vocês entendam que o nosso reality, por ele não ser num lugar confinado, as pessoas estarem na sua vida real, isso pode acontecer com qualquer participante. É importante também que vocês saibam que um dos maiores desafios para todos os participantes de A Bolha é conciliar a vida real, pessoal, com os desafios do programa. Ah, esse é o verdadeiro... Perfeito, entendi. Olha o melhor comentário. Pelo preço que tá o pastel, tá compensando. As dinâmicas das provas. Então, esses quatro participantes eliminados, logo no segundo dia de programa, não serão excluídos da história do programa, como, por exemplo, seria uma atitude que a gente teria com alguém que fosse expulso do programa. Então, de fato, eles foram eliminados porque eles não conseguiram conciliar a vida real com a vida digital. Ó! Aham, aham! É bom me ver, não é? Eu queria. Tirar o momento aqui, gente, sério. Eu não tava esperando, mano. Eu queria, do fundo do meu coração, de verdade, assim, eu queria agradecer o Daniel pela homenagem. Não precisava, mas eu queria muito agradecer, me sentir vista, me sentir validada. Chupa essa, todo mundo que parou de me seguir porque descobriu que eu sou sapatão. Obrigada, Daniel. Olha a foto do Vinícius sumindo com o corte aqui, ó. Cês tão vendo aqui? Deixa meu primo faz. Antes só sumisse, mano. Não inventam. A intro parece de anime, né? Durou cinco minutos. E falar ontem, em todas as redes, foi sobre as provas de resistência. Numa, tivemos Karina, que enfrentou ali bravamente a sua prova e acabou sendo desclassificada por não ter conseguido ali pular a corda. Ela deixou uma mensagem pra que vocês possam assistir e também entender um pouco mais sobre os riscos que ela correu em ter seguido a prova, mesmo sem a recomendação da produção, devido a uma cirurgia que ela tinha realizado recentemente no ligamento. Oi, gente. Eu vim aqui pra falar pra vocês que tá tudo certo com o meu joelho. A nossa primeira prova de resistência da bolha de vidro foi pular a corda e eu estava com o ligamento do joelho rompido. E eu decidi que por mim mesma eu iria. Foi recomendado pela produção que eu não fizesse a prova. Mas eu não queria... Gente, eu não queria ser a Giovanna Pezinho da edição da bolha. Então, foi isso. Eu ultrapassei os meus limites, eu concordo. Mas assim, não tive regressão nenhuma no meu processo de cura do joelho. Tá tudo certo, eu tô tudo bem. Eu tô muito bem. E é isso, gente. Não ultrapasse seus limites e não faça muito em casa. Outra participante que também deixou um vídeo pra gente... Mano, vem cá. Esse episódio, é só ele falando da galera que saiu? Como é que é? Porque tem meia hora. Cadê as provas? É a Carol Versa. No desafio de ontem, ela acabou sumindo da câmera num certo momento. Mas ela passa bem e ela vai contar um pouco melhor de como que foi pra ela. Agora eu quero ver. E se ela realmente passou mal. Agora, agora eu estou intrigada. Esse não tem prova? Lixo. Não. Eu quero um episódio com provas. Cadê? Aonde que tem prova? Gente, já tem 14 episódios? Não é possível. Que eu quero ver a Carol falando. Como que foi que aconteceu tudo isso? E sobre o amparo que ela tinha naquele momento. Oi, gente. Vim falar pra vocês que eu tô bem, eu tô viva, tá tudo certo. Ontem, aconteceram muitas coisas, né? E eu vou explicar pra vocês que eu tava extremamente nervosa. Extremamente ansiosa. Foi a nossa estreia. Não só desse mundo, assim, né? De estar fazendo essas coisas. Então, pra mim, foi uma experiência muito nova. E estar aguardando por essa experiência também. Foram dias e dias aí que a gente ficou muito estressado. Muito ansioso. Então, lá na prova. Imagina, você tá fazendo uma prova. Que já é, né? Uma coisa que vai me garantir alguma coisa. Então, eu fiquei. Falei, vou fazer. Vi quando ali. Fiz. Fiquei, né? Foi um pico de ansiedade naquele momento. Por causa de toda coisa que tava acontecendo ao mesmo tempo. Tudo junto. Tive que parar. Sentar no chão. Ficar. Não tava conseguindo. Gente, uma fofa. Mas, assim, será que ela foi proibida de falar? É, também sei lá. Levantar, né? De tão cheio. Vai falar, bota fera o reality, né? Fui fazer meu xixi. Mas, deu tudo certo. E eu queria agradecer muito ao apoio de vocês. Mano, pelo tanto de água que ela bebeu, ela devia ter bebido já sentada na privada. Porque não tem como armazenar tudo aquilo que ela bebeu de uma vez só. Não, você... Mas, deu tudo certo. Não é possível, gente. E eu queria agradecer muito ao apoio de vocês. Agora, estou muito feliz que os Otaquinhos chegaram e atenderam ao meu pedido. Muito obrigado. Otaquinhos do Brasil. Que estão aí, né? Fazendo uma torcida por mim. Agora, já tem os meus versinhos. Então, eu só tenho a agradecer o apoio de vocês, o apoio da equipe. Que horas a gente saiu de a mulher tá quase se afogando, passando mal, no reality show do Vitor Hugo do Big Brother, pra Otakos. Caralho, bicho. Esse programa, ele realmente é uma caixinha de surpresas, mano. Vim falar pra vocês não fazerem isso em casa. Porra! Eu sou maior de idade, sei dos meus limites, estava acompanhada de um... Você sabe, Carol! Sei dos meus limites, corta pra ela fora da câmera. Pra me amparar. Se eu precisar de ajuda... Ah, ela é cosplay, entendi. E eu tô aqui pra jogar mesmo. E eu tô pra fazer... Pra ganhar o coraçãozinho de vocês. Porque eu preciso muito que vocês torçam por mim pra eu ganhar isso aqui. Vambora, gente. Vamos pro jocinhos. Gente, sabe o que muito me intriga? Porque, assim, a pessoa, ela se sujeita a uns negócios, tipo, no Big Brother, na Fazenda. Porque existe um ganho. A pessoa, ela não se humilha à toa. A gente tá falando de prêmios de milhões. Fora carro que você pode ganhar, bolsa de faculdade, o reconhecimento nacional pra fechar publicidade. O caralho. Que diabo que o povo tanto tá se humilhando pra ganhar esse reality do Vitor Hugo? Pra ganhar uma porta! Uma porta! Pelo amor de Deus! Não. Olha só. A gente vai assistir o terceiro episódio. Vai fechar de vez as possibilidades de imunidade nessa primeira semana. Lembrando, temos imunes. As cinco pessoas que estão na bolha mestra, Vietube, Lívia, Ana, Cláudia e Carter. E, agora, mais uma sexta pessoa, que é a pessoa que ganhou a prova que vocês vão conferir agora. Quais foram as regras? Bem simples. Eu amo o bem simples. Mas, antes disso, eu queria só saber se tem alguém aqui nesse chat que já entendeu como funciona a dinâmica desse programa dele. Como funciona a dinâmica do Vitor Hugo? Como que é? Tipo assim, você é eliminado? A cada semana é eliminado? Porque a impressão é que eu tenho que tem 18 pessoas imunes e só tem 10 pessoas no reality, entendeu? Conseguir fazer a locução de um jogo de futebol e aguentar sustentar a palavra gol. Por mais tempo, ganha o desafio e de quebra leva a humanidade nesse primeiro estouro que vai acontecer na segunda-feira. Vamos conferir, então, quem levou isso. Pelo amor de Deus, que delente. Vai. Lá vem ela. Pamela Caseca na área. Está chegando para fazer o gol. Está na hora do gol. É gol. É gol. Ela vai desmaiar. É gol de Pamela Caseca. Cara, meu pai ganharia esse desafio aqui. Meu pai ganharia. Quando a gente era criança, a gente vivia pedindo para ele imitar o Galvão. E ele ficava muito tempo, mano. Eu não sei se é a força da paternidade, eu não sei o que que era. Mas ele ficava muito tempo sustentando o é gol. Estou chocado. Atenção que meu fã vai gritar. Vamos lá. O segredo, gente, é o diafragma, entendeu? E o segredo é você equilibrar o quanto você está soltando de ar. Porque, geralmente, a galera solta tudo no começo. É gol. Aí tu vai cansando. Tem que manter constante, que dura mais tempo. Segue a minha dica. Vamos ver se o Daniel... É Daniel o nome dele? Vai. Soltando apenas 40 segundos para o fim do segundo tempo. Vamos terminar. Pô, ele tem voz de locotô, mano. Ele botou, inclusive... Foi ele ou foi a edição? Porque a edição do programa é brilhante também, né? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Mas eu quero ir só quando acabar eles. Para ver quem vai ganhar. Encaixa na gaveta o gol. Gol. Ó o efeito. Ixi, mana. Porra. Minha voz pirrava mais demorada do que isso aí. Nossa, foi fraquíssimo. Fraquíssimo. A Pamela ficou azul, verde, roxa. E todo mundo se esforçou o mínimo. Mas eu já falei, gente. Eu tenho a teoria de que o Daniel está participando escondido desse reality. A primeira vez ele gravou todo fudido do lado de uma botija de gás. E agora ele está sussurrando. Eu também teria vergonha de participar, tá ligado? Eu acho que ele está escondido da família dele. Acho que é a coisa mais heterossexual que eu já fiz na minha vida. Mas vamos lá. Parece muito que... Ele está se preparando. Tipo assim, quem vê só esse momento. Jura que ele vai cantar alguma coisa. Não é, Bt? Ele só aguentou até o final. Porque, mano... É uma porta e um pastel. Galera, em 2020... Foda-se o design! Também. Simplesmente falta-se o design. Botaram a bolha por cima do nome da menina. Eu vou mostrar pra vocês. Carole, não é possível! Eu vou me sumir aqui rapidamente pra vocês verem. Falta-se o design, mano. O nome... A bolha está por cima do nome dela. Vocês estão vendo isso? Toda vez que tocam no Caleri, pode apostar que é... Fez toda uma intro. Ela fez... Teve um conceito. Gostei. Estou torcendo por ela. Trangocu! Trangocu que dá mais tempo. Vai! Vai! Puta que parra! E ele passou pela atacante! Porra! Ela foi muito perto de ganhar da Pamela. Mas eu fiquei com dó da Pamela, porque ela quase foi de base. Então, se ela ganhar, ela merece. Gente, a mesma coisa com o Antônio. A bolha está por cima do nome dele. E vocês já sabem como é que funciona. Ele vai marcar esse gol! É gol! Bora! Imagina o Galvão falando. Bora! Ó! Porra! A Kessna vai chegando pela retaguarda. Está chegando na semifinal de a bolha. Vai chegar na final e... Gol! Vai, Karina! Vai, Karina! Vai! 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 Trangocu! Trangocu que passa! Pum! Ah, partiu o Ronaldinho! Chutou, bateu! Gol! Olha, o que tudo indica, ele é músico, hein? Será que tem técnica? Do vocal? Vai! Já está se peidando. Mas vai! Vai! Vai passar! Passou! 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 Temos um vencedor! Gol! Está chegando na grande área do Brasil. Vai fazer o gol! Vai fazer o gol a qualquer momento! Tocou! Por cima do goleiro é gol! Gol! Eu achei que ia ser isso, o gol dele. É no Brasil! Entregou o Emerson! Ficou até meio vermelho, mas entregou! Essa daqui é a Ronabia. Ronabia trabalhou forte no Zoom aqui, né? Vamos lá! Cruzou para a grande área, Lucas Pacarelli. E agora... Ela é uma narração mais ASMR, né? A Ronabia, ela faz uma ASMR da... Assistir a Copa do Mundo assim? Pera aí! Cruzou para a grande área, Lucas Pacarelli. E agora vai! Vai sair o gol! Gol! De Carelli para o São Paulo! Como eu não sei narrar jogo de futebol, eu vou para a parte principal. É só gritar o gol! Manda! Vamos ver quanto tempo eu consigo! Vai, Xanda! Um, dois, três e... Gol! Gol! Winner! Winner! Mano, ela... Olha, ela pode não ter ganho em tempo, mas em animação ela é a nossa vitoriosa. Porra, Xanda entregou carisma! Quase morro, mas tá lá, hein? É gol! Você tem fôlego? A gente sabe que você tem. Ela já tá passando mal, ó. Vai desmaiar. Não desmaiar não, mana. Toda vez é uma prova de vida para essa menina. Tá ficando vermelha. Tá ficando vermelha, gente. PELOS PODERES DA CARTACLOW! Caralho! Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar! Mano, ela ganhou, né? Ela não ganhou? Fala sério, mano. Ela ficou... Ela fez quase 30 segundos, porra. Isso é dívida de jogo só... Cara, eu acho que ela ganhou. Eu acho que em questão de carisma, tinha que ser a Xanda. Mas a Carol... A Carolzinha H2O entregou aqui. Então, eu acho que é ela que ganhou. Ela merece um bastante. Ainda faltam os melhores? Calma, ainda tem a mão dela rezando. Ela tava rezando? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Agora que vocês já viram os piores, tá na hora de ver os três melhores, né? Pera aí! Essa foi a galera que foi humilhada? Vocês não querem me dizer que a pobre da Pamela é Pamela, né? Lá do começo, que virou o Barney de tão roxa que ela ficou. Ela perdeu? A outra aqui que começou a orar no meu do gol, perdeu também? Estou muito triste. É chate. Ao mesmo tempo que eu tô me sentindo desafiada a fazer, eu não quero ceder a humilhação. Vocês entendem? Vitor Lulia mandou oito reais. GOOOOOOOL! Ai, por que vocês são assim, cara? Caralho! Ei, o meu pix ganhou. Foi o verdadeiro campeão dessa... Cara, muito obrigada que mandou esse pix. Muito obrigada. Tá, vamos lá, ei. Eu vou fazer. Meu nariz tá entupido. Calma, eu vou botar o cronômetro. Eletra aí! Troca a tela aí, troca a tela aí. Sério, essa é pra pessoa que tava com a coluna na merda. Quem foi? Foi a Bia que mandou lá no chat do Discord? Rafaela? É, tem o meu grupo no Discord. A galera já tá lá? Anos do meu pai fazendo isso me prepararam pra esse momento. A Thalia não sabe abrir a coisa aqui do meu cronômetro. Eu tô bloqueado, mano. Vai. Atenção. Pode ir, pode ir? Espera. Vai. GOOOOOOOL! Eu quero rir. Pera aí, eu quero rir. Eu quero rir. Deixa eu pensar numa coisa triste. Deixa eu ficar numa coisa triste. Pensa numa coisa triste. Porra, tá? Fatura do meu cartão. Vai. Vai, 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 vai. Um, dois, três, e... GOOOOOOOL! Eu juro que eu tinha mais A, eu juro. Eu tô rindo, caralho. Não deu 15 segundos, Jéssica Baluch. Não, agora virou uma questão de honra essa porra. Meu Deus. Não, pera aí. Pera aí. É que eu fico pensando no chat, falando, e me dá vontade de rir, caralho. Eu vou virar de costas. Eu vou virar de costas. Não, a gente quer ver tua cara. Não quero. Senão eu não vou conseguir dar meu melhor. Mas tu tá de olho e fechar tudo. Eu quero essa porta. Vai, vai. Vamos de novo. Meu Deus, manda que humilhação. Um, dois, três, pode ir. Calma. Ih, perdeu tudo. Cadê? Já tá aí? Vai. Um, dois, três, e... Calma. Um, dois, três, e... Pera aí, vai aí. Vai. Go! Go! O cachorro bateu no meu pé, mano. Quanto tempo deu aí? 28, 28. Bateu a diva. Eu conseguiria fazer mais. Só que a banana avançou na minha perna aqui, achando que eu tô morrido. Dá pra culpá-la? Não dá pra culpá-la. Não, filha, tá tudo bem. É só o Vitor Hugo. Tudo bem, tá tudo bem. A mamãe tomou remédio sim, não se preocupa. Uau, do médico. Meu chuveiro faz o mesmo barulho. Nossa pia também. Nossa pia também. Saiba que... Gente, na boa, eu sei que eu conseguiria mais, mano. Eu sei que eu conseguiria mais. Do fundo do meu coração, eu conseguiria mais. Mas é porque... Me dá vontade de rir, caralho. Olha que ridículo isso que a gente tá fazendo aqui. O fim ficando robótico. Bora, que eu tô ficando é com fome já. Vocês tão me deixando com fome. Nessa prova, quem será que vai levar a imunidade nessa primeira semana? Vai, eu tô... Ah, tá em cara? Ah, é outra tá em cara. Vamos ver o tempo de cada um. Achou um lugar confortável E deixou Tá vendo? Ele sabe controlar a respiração dele Ai, ei, ei, eu fui Eu fui na piqueira do cu dele Como é o nome dele? Alexander? Alexander, eu tô na tua cola, irmão Que fone de ouvido é esse, gente? Pô, ela se empenhou, botou até um negocinho ali na TV, ó Vai Vai, Diva Vai, Diva Será que ela passa a gente? Eu e o Alexander? Engasgou, engasgou Filha da mãe, me passou Me aguarde Ó, o Juan Caralho, Juan, parece que ele tá indo Mano, saltar de bang e jump Caralho, parece que ele tá sofrendo algum tipo de tortura, mano Ele já tá na merda, ele já tá na merda, olha isso A moto A moto quando começa a morrer Mano, tem uns delivery Não, não é possível Tem uns delivery que passa aqui perto de casa, que é assim mesmo Agora, a derrapada Ei, a preparação dele valeu a pena, hein? Foi pra voz de cabeça Menino O fungo do The Last of Us é exatamente assim que eles fazem Desmaia, cão, pra tu ver O que que tu faz com o programa do Vitor Hugo Olha isso Não é igualzinho o fungo do The Last of Us, mano? Ei Mas ele entregou Entregou, entregou Entregou Já corta, Vitor Hugo Vai que ele passa mal Parabéns, Juan Cara, eu tô chocado Eu tô impressionado Como é que você tem esse fôlego? Você fez curso de apneia? Você é mergulhador profissional? Qual é a sua, meu querido? Vamos ver Vamos ver Porque eu tentei aqui Eu não consigo Eu não consigo Faz pra gente Quem queria ver o Vitor Hugo fazendo? É ao vivo essa porra? Eu ia ficar no chat flodando Falando Faz, Vitor Hugo Eu não tenho jeito pra isso aí Mas parabéns A Tainara quase conseguiu, né? Ela foi com tudo Então é isso Agora vamos seguir nossa programação Que a gente também tem que ver o que rolou Nas últimas 24 horas Poucos flashes do que rolou de ontem pra hoje Na programação aqui da Pony Olha, é a última vez que eu falo aqui Sobre esse assunto com você, Tainara Bolha de espinho com Vini, Tainara e Pamela Cazeca Bolha de espinho? O que que é isso? Tem treta? Menina, as pessoas nem participam Como é que elas vão se ficar? Porque esse assunto Eu acho que ele não devia nem existir entre a gente Em nenhum momento eu fui atrás de você Tentar te expor Que isso? Quando eu me referi lá no print Com a garota, a menina, sei lá o que que eu falei Porque eu realmente te despersonifiquei Eu não quis associar a atitude dele A você diretamente Eu quis associar como uma pessoa da boca Gente, qual que é o contexto dessa treta? Alguém me resume? Que eu não tô afim de ver o episódio inteiro, não Alguém resume pra gente? Ai, eu acho que eu tô um pouco sem paciência Pra essa treta, talvez Você não sabe, se você imagina que tenha sido isso ou aquilo Ó, ajeitou a iluminação do vídeo dela Então assim, não foi solicitado Não tô te perguntando o status dessa relação Eu não te perguntei E aí, ela vai responder Ela meteu a sereia dela ali no canto Que se a menina fresca, pega logo uma rabada Pamela, um recado aqui da sereia pra você Da próxima vez que você estiver em um relacionamento Tenta deixar isso mais claro Principalmente pra parte envolvida Ninguém tem bola de cristal Pra saber o que se passa No seu mundo da imaginação Bruna, que que é isso? A Yasmin Brunet E uma andorinha só Entendi Contexto bem resumido A Pamela e o Vinícius flertavam Mas ele ficou com a Tainara Perfeito Não faz relacionamento, gatinha Boa sorte nas suas próximas histórias Mandar oi Ficar se jogando pra alguém no ao vivo Não configura relacionamento Então esteja bem ciente Se a outra parte também tá afim E é isso A gente se encontra por aí Assim, de verdade Eu acho de uma infelicidade A gente tá trocando farpinha, sabe? Não, eu assim Não vou gastar minha energia trocando farpinha E ela é amiga do One Piece, hein? Olha ali a parede dela Não fresca não Eu quero ver, mano Luffy contra a sereia Luffy contra Yasmin Brunet Fiminha com pauta de rivalidade feminina De verdade Sim, a minha treta é com o Vinícius O que era a relação que não era Isso é uma questão minha Não pedi pra ninguém classificar Não pedi opinião Se você ficou Se você deixou de ficar Isso também é um problema seu Isso não tem nada a ver comigo O meu embate é com o Vinícius Não vou crescer em cima de pauta De rivalidade feminina Assim como eu já bem disse Mas tu tá crescendo, irmã Gente, eu amo que elas gravaram Tudo no mesmo dia No mesmo lugar Então, assim Como que foi a ordem Dessa gravação? Beijei o personagem principal Da sua história O Vinícius Gea Mas beijou como? O Polo Zoom? As suas próximas histórias Que você consiga lidar bem Com as suas emoções E tal É só uma coadjuvante Ai, irmão Tô sem paciência Eu quero ver gente gritando gol E safogando Cadê? Ah, o povo vota, é? Eles votam Quem é Jurandir? Quem é Jurandir? Gente, nem o Vitor Hugo Sabe quem tá participando Do programa dele Rafa Cadê? Tem mais prova? Eu quero ver mais prova Não A gente deixa pra próxima live Cara, é que tem muita prova já Eu queria ver só as provas Eu não quero entender a dinâmica, gente Ninguém entende a dinâmica Desse reality Chamou de talarica da fanfic Então, nada Jurandir é meme Ah, entendi Entendi Jurandir é um modo de falar Que o homem é feio Perfeito É do entre tapas e beijos isso? Porque eu gravei um Pô, eu dando spoiler dos meus vídeos Eu gravei um sem contexto De entre tapas e beijos E aí eu lembrei Que tem um cara lá Que é o Jurandir Que a filha do Fábio Assunção Sofre por ele Ah, é de lá isso meme? Perfeito Na próxima live Na próxima live Eu quero Eu e a Rafa A gente vai separar Todos os episódios Que tem só prova Exatamente Tipo, esse episódio Não é essa minutagem Esse episódio Não é essa minutagem Porque a graça desse programa Se é que a gente pode chamar assim É ver as provas Eu não quero ver Quem brigou com quem Quem eliminou quem Porque ninguém se importa A gente quer ver As provas Tô errada, chat? Não é isso? É isso sim Cara, muito foda Como que a pessoa faz Um programa desse, bicho? Sério Não, tem que respeitar a coragem Isso aí eu acho Que tem que respeitar, mano